Fala galera, o meu nome é Matheus, eu espero que vocês estejam todos bem. No vídeo de hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre o protocolo BGP. Eu separei para a aula de hoje alguns temas que são relacionados ao BGP que você vai utilizar no dia a dia dentro da sua rede, seja no provedor de internet ou dentro da sua empresa. Você vai aprender a levantar sessões BGP com outros roteadores, principalmente no caso de eBGP. Vamos aprender também a manipular o atributo de localpref do BGP para a gente ter um controle maior do tráfego que passa na sua rede. E por último eu vou apresentar para você um pouco mais sobre uma boa prática que você pode colocar na sua configuração de BGP, que é uma recomendação do NIC-BR. Para isso eu separei a nossa topologia no Weave, como é de costume. A gente tem uma topologia com 7 roteadores mais ou menos. É uma topologia um pouco mais complexa em relação aos últimos vídeos que a gente apresentou no canal, mas isso não vai ser problema agora. A gente somente vai trabalhar com um roteador dessa topologia, que é o nosso roteador da Morcego Telecom, que é a operadora que a gente está trabalhando. A Morcego Telecom tem como provedora de internet o ISP100. O ISP100 vai fornecer uma conectividade de internet para a nossa Morcego Telecom através do BGP. E a ISP400, como você pode ver aqui em cima, a gente somente vai fechar uma sessão BGP com eles para fornecer uma conexão mais direta com os servidores do Facebook. Então a gente só vai receber através da ISP400 os prefixos do Facebook. Vale ressaltar que essa conexão que a gente está fazendo com a ISP400, ela só está simulando os servidores do Facebook. mas você pode trocar ela por um PTT, um CDN, um serviço como esse sem problema algum. A gente está simulando somente uma conexão com o servidor do Facebook, mas se você tiver um CDN ou um PTT vai servir do mesmo jeito. Outro ponto que a gente tem que mencionar é aqui os blocos de endereço IP que a nossa Morcego Telecom possui. Aqui embaixo mostra que a gente tem os blocos de endereço 100.100.00-24 e 100.100.1.0-24. Ou seja, a gente tem um bloco 100.100.00-23 que a gente pode utilizar para distribuir para os nossos clientes. O objetivo dessa topologia é fazer com que todo o pacote que seja direcionado para os servidores do Facebook sejam encaminhados através do ISP400. Aliás, a gente está fechando essa seção BGP justamente para isso. Para poder ter menos latência, melhor qualidade de link para chegar nos servidores do Facebook. Assim como a gente poderia ter para um PTT ou algum CDN. E todo o pacote que seja direcionado para a internet, o nosso roteador irá encaminhar através do ISP100. porque ele é o nosso link de internet. Esse laboratório simula muito bem o ambiente de provedor de internet. Onde a gente tem duas conexões. Uma para a internet e outra para a PTT. Onde você precisa manipular o seu link para dar preferência para um link ao invés de outro. Então, sem mais enrolação, vamos aqui para as configurações do nosso laboratório. O roteador que eu escolhi para a gente configurar aqui na Morcego Telecom é um roteador microtique. Ele é bastante comum no ambiente de provedor de internet. Então, eu acho que foi uma boa escolha para a gente demonstrar o nosso laboratório. Aqui no meu microtique eu somente adicionei um hostname, que é Morcego Telecom. Você pode ver aqui em cima. E atribuí endereçamento IP nas interfaces dele. Na interface com o ISP100, que é Ethernet 1, eu adicionei o endereço IP 10.1.0.2.30. Aqui na Ethernet 2, que a gente fecha conexão com o ISP400, eu coloquei o endereço IP 10.2.0.2.30. E por último, na Ethernet 3, eu adicionei o endereço IP válido 100.1.0.1.24 somente para simular os nossos clientes. Para isso que esse PCzinho está aqui embaixo. A partir de agora, a gente vai começar as configurações do protocolo BGP. E na configuração do BGP, a gente vai seguir algumas etapas. Primeiro, a gente vai configurar uma interface loopback para servir de router ID do nosso protocolo BGP. Que é assim como o SPF, o BGP também utiliza o conceito de router ID. Depois, a gente vai configurar um BGP básico no nosso rotilador da Morcego Telecom. E fazer algumas verificações. E entender por que a gente não pode deixar as configurações básicas do BGP no ambiente de provedor. Vamos verificar essas configurações. E depois adicionar algumas configurações mais avançadas para posteriormente verificar a diferença. Então, primeiro eu vou testar a comunicação entre a nossa Morcego Telecom e as nossas operadoras. Que é o ISP100 e o ISP400. Vou colocar aqui em cima só para a gente ter uma base. O ISP100, a gente vai fazer o teste com o ping 10.1.0.1. Já que a gente é o endereço .2 aqui no Ethernet 1, a gente vai fazer o ping no .1. Que é o endereço IP da interface Ethernet 0.0 do ISP100. Mas você pode ver que a nossa comunicação com ele está ok. Agora, vamos fazer o teste de comunicação com o ISP400. Então, ping 10.2.0.1. A gente pode ver também que está ok a comunicação. Então, a gente já pode partir para as configurações de BGP. Primeiro, eu vou configurar uma interface Loopback. A configuração de interface Loopback no MicroTik é feita através de uma interface Bridge. Eu venho aqui em Bridge, adiciono uma Bridge nova. Vou atribuir o nome dela como Loopback 0 e vou adicionar o endereço IP na nossa nova interface Loopback. Eu vou colocar o endereço IP de 10.94.255.1.32. Vou selecionar a interface como Loopback. Agora que a gente finalizou as configurações da Loopback, a gente vai ver aqui em Routing, BGP, na aba de Instâncias. A gente vai clicar aqui em Default e vai definir um ASN para o nosso BGP. Lembrando que o ASN é um identificador único e global de cada sistema autônomo, que foi definido pela RFC1930 como um valor de 16 bits, que vai de 0 até 65.535. Hoje a gente tem também a RFC4893, que ampliou esse número de 16 bits para 32 bits, que vai de 0 até esse número aqui de 4, alguma coisa que você está vendo aqui embaixo. E dentro desse range de ASNs a gente tem alguns que são reservados, alguns para uso privado e outros para uso de documentação, que é o exemplo aqui dos ASNs de 64.512 até 65.535, que são de uso privado. Você pode utilizar esse ASN privadamente dentro do seu sistema autônomo para fechar uma conexão IBGP ou fechar uma conexão com o seu cliente, que você esteja fornecendo serviço de internet. Entretanto, esses tipos de ASNs não devem ir para a internet e por isso são chamados de privados. Para você saber mais a respeito de números de AS privados ou de documentação, eu vou deixar as RFCs deles aqui embaixo para você dar uma olhada. E como a Morcego Telecom é dona do ASN 10, eu vou colocar aqui no nosso 10. Você pode ver aqui pela figura o nosso ASN. O router ID, eu vou colocar o endereço P que eu atribui na interface loopback 0, 10.94.255.1. Aqui embaixo a gente tem as opções de redistribuição, que a gente não vai utilizar hoje. Eu posso redistribuir rotas conectadas, rotas estáticas, OSPF, diutos BGP. Só que a gente não vai ver isso na aula de hoje, a gente vai ver em outras aulas. Por aqui é só aplicar em OK. Agora a gente vem aqui na aba Network, onde a gente vai adicionar as rotas que a gente quer que o nosso BGP anuncie. E como eu tenho essa rota diretamente conectado com o meu PC aqui 100.100.00.24, eu vou adicionar essa rede aqui no BGP. Lembrando que se eu estivesse aprendendo essa rede via protocolo de roteamento IGP, como OSPF, eu utilizaria aquela opção de redistribuição OSPF aqui na instância BGP. A gente vai ver isso em outros vídeos. Antes da gente adicionar os piers BGP, eu vou mostrar para vocês a tabela de roteamento desse roteador da Mocego Telecom. Então IP, Rote, você pode ver que a nossa tabela de roteamento está bem simplesinha, a gente só está vendo as redes diretamente conectadas. E vamos adicionar aqui as seções BGP para ver a diferença na nossa tabela de roteamento. A seção BGP é feita aqui na aba Peers, onde a gente vai estabelecer uma relação de neighbors com os nossos vizinhos ISPs, uma com ISP100 e outra com ISP400. eu venho aqui em Peers e adiciono uma conexão. Eu vou dar um nome para ela de EBGP ISP100, a instância é default, já que a gente não está trabalhando com VRFs, e o remote address é o endereço IP que a gente vai fechar a conexão. Eu vou colocar aqui o endereço IP da Ethernet 0 barra 0 do ISP100, que a gente já viu que é o endereço 10.1.0.1. Aqui a gente vai atribuir o remote AS, que é o ASN do ISP100, que é o ASN100, então eu venho aqui e coloco 100. Aqui a gente tem as opções de filtros, que a gente vai usar mais tarde, e outras opções aqui mais avançadas, como o update source, que a gente vai também utilizar mais tarde. Por enquanto, só basta clicar em OK. Depois a gente vai fechar uma conexão com o ISP400, e o IBGP ISP400, vou colocar o remote address, o endereço IP da Ethernet 0 barra 0 do ISP400, que é o 10.2.0.1, e o remote AS, o ASN400. Aqui você já pode ver que as duas conexões em Stature, já foram estabelecidas. Então a gente já está recebendo os prefixos dos nossos provedores. Do ISP100, você pode ver que a gente tem 15.400 prefixos recebidos, é comum, já que a gente tem como ele, como provedor de internet. E o ISP400, ele só está entregando para a gente dois prefixos, que são referentes aos prefixos do Facebook. O 3113.73.0 barra 24, e o 3113.74.0 barra 24. Vamos dar uma olhadinha na nossa tabela de roteamento, para ver o que mudou. Você pode ver agora que eu não tenho mais aquela quantidade pequenininha de rodas. Você já pode ver que eu já estou começando a receber muitas rodas aqui, justamente porque eu estou recebendo elas via conexão BGP com o nosso ISP100. Como o foco aqui é a gente aprender a manipular o BGP para direcionar os pacotes que são para o Facebook através do ISP400, vamos ver as redes aqui do Facebook. Então vamos ver aqui a primeira rede. 3113.0 barra 64.0 barra 18. 64.0 barra 18. Você pode ver que dentro desse bloco de IP, o nosso Amorcego Telecom está recebendo o 3113.73.024 e o 3113.740.0 barra 24. Tanto pela Ethernet 1, quanto pela Ethernet 2. Isso significa que a gente está recebendo os prefixos do Facebook, tanto pelo nosso link de internet, quanto pelo nosso link com o ISP400, que seria a nossa conexão direta com o Facebook. Você pode ver que nesse caso, o nosso roteador habilitado com BGP, ele está preferindo as redes do Facebook através da Ethernet 1. Se você olhar pela topologia, Ethernet 1 é o nosso ISP100. Porém ainda não está como a gente quer, já que a gente quer que todo pacote que vai para o Facebook seja direcionado para o ISP400. Vamos entender aqui por quê. Se a gente abrir aqui as nossas redes, a gente vê que a gente não atribuiu nada de parâmetros de BGP. BGP Wait, Local Pref, Med, Prepend, não tem nada atribuído. E por default, se a gente não mexer nas configurações do BGP, ele vai pegar o ASPF, primeiramente como preferência de onde encaminhar o pacote. Se a gente olhar aqui, a gente tem pela Ethernet 1 o BGP ASPF 10.500, 32.934. Então o pacote vai para o ISP100, vai para o ISP500, e aí chega na rede do Facebook. Agora vamos ver pela Ethernet 2. O BGP ASPF. O pacote vai para o ISP400, vai para o ISP500, e depois por Facebook novamente. E a mesma coisa a gente pode ver aqui para 313.74. Ele está preferindo pela Ethernet 1, que é o ISP100. O pacote vai para o ISP100, vai para o 500, e o 32.934, que é o Facebook. E o secundário, o mesmo esquema. Vai para o ISP400, por 500, e chega no Facebook. Tá, mas os ASPF são iguais. O 1 é 3 e o 8 é 3. Por que o morcego telecom está preferindo ir pela Ethernet 1, ao invés da Ethernet 2? Bom, se você viu o meu último vídeo de BGP, que está aqui no card, você vai saber responder essa pergunta. E eu vou deixar isso como desafio para vocês. Beleza? Coloca aqui no comentário a resposta, por favor. Mas, de qualquer forma, a gente precisa resolver esse problema. Para isso, a gente vai precisar de alterar alguns parâmetros de path attributes do BGP. Se você lembrar do último vídeo, o BGP tem diversas métricas que ele pode utilizar para poder definir a melhor rota. E alguns fabricantes, eu vou abrir aqui para demonstrar essa rota, alguns fabricantes como o MicroTik, eles implementam o conceito de weight, que é o peso do BGP. Ele tem preferência em relação ao LocalPref, porém, esse atributo, ele não é passado para os outros roteadores dentro do seu ASM. E ele também não é implementado por muitos fabricantes, como o Huawei ou o Juniper, por exemplo. Já o BGP LocalPref, ele pertence ao protocolo, ele foi definido pela RFC. Então, todo equipamento que rodar o BGP, ele vai ter que ter o atributo de LocalPref. E por isso que eu vou ensiná-lo hoje. Como o BGP, ele dá preferência para o LocalPref maior, em relação ao menor, eu vou definir que os prefixos do Facebook, encaminhados pelo ISP400, tem um LocalPref maior, do que os prefixos do Facebook enviados pelo ISP100. Dessa forma, o roteador da Morcego Telecom, vai preferir encaminhar pacotes para o Facebook, através do nosso ISP400. Então, para isso, a gente vai fazer uns filtros de BGP na nossa configuração. Mas antes, eu vou te mostrar alguns perigos que a gente pode ter, se a gente deixar as configurações do BGP por default. Como você está vendo aqui, na nossa conexão com o ISP100, a gente está recebendo cerca de 15.400 prefixos, pelo ISP100, e dois prefixos pelo ISP400. Como a gente não implementou nenhuma configuração no nosso Morcego Telecom, a gente está recebendo esses prefixos do ISP100, e divulgando eles para o ISP400, como a gente vai ver aqui no Advertisement. Se você dá uma olhada aqui, a gente está direcionando vários prefixos aqui para o nosso ISP400. Caso o ISP400 não tenha umas configurações adequadas, eles podem usar a gente como trânsito. O que seria isso? Por exemplo, vamos supor que ele consegue conexão com a internet através do ISP500 dele aqui, que seria o provedor de trânsito dele. Ao invés dele encaminhar pacotes para a internet através do ISP500, ele vai encaminhar pacotes para a internet através da gente, já que a gente já está divulgando vários prefixos da internet para ele. E a gente não está recebendo nada por isso. Para resolver isso, a gente vai vir aqui em Outing, Filters, para aplicar alguns filtros BGP no nosso roteador. A gente tem basicamente dois tipos de filtros BGP, os filtros de entrada e os filtros de saída. Os filtros de entrada é onde a gente coloca a permissão ou não de passar algum prefixo para a nossa tabela BGP, é onde a gente pode atribuir algumas métricas para alguns prefixos. Aqui, nesse vídeo de hoje, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai bloquear alguns prefixos que já são conhecidos pela internet de bloqueio, como, por exemplo, eu não quero receber do ISP100 os endereços IP 192.168.0.0.16, 172.16.0.0.12, não quero receber 10.00.8, eu não quero receber o meu próprio prefixo, que eu estou divulgando ele para a internet. Então, existem vários prefixos que você não quer que entrem dentro da tabela BGP do seu roteador. Você pode consultar a lista completa desses prefixos que eu vou deixar aqui embaixo, que é chamado de BogomList. E é por isso que é sempre importante de você aplicar filtros, nem que sejam os mais básicos dentro das suas seções BGPs, mas aplique. Então, vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Eu vou colocar aqui em adicionar, em chain, eu vou definir o nome para o nosso filtro, que é EBGP-ISP100-IN, indicando que é um filtro de EBGP com ISP100, e ele é um filtro de entrada. Uma boa forma de você documentar os seus filtros. Aqui em prefix, em prefix, eu vou colocar os prefixos de redes que eu quero que esse filtro dê match. Por exemplo, como ele é um filtro com ISP100, que é o nosso provedor de internet, eu não quero que aquelas redes 10.00-8, 9268, 17216, entrem dentro da minha tabela de roteamento. E para isso, eu quero fazer com que o meu roteador drope esses prefixos de redes ao recebê-los, caso recebê-los, do nosso ISP100. Então, eu vou colocar aqui, 10.00.0.0-8, fazendo o bloqueio desses prefixos, através da action discard. E, ok. Basicamente é isso. Eu vou adicionar aqui os outros prefixos que eu quero também bloquear na seção com ISP100. Como eu deixei isso já separado em um scriptzinho, eu vou rodar ele aqui no terminal. Então, eu vou apagar aqui, tá? E vou rodar aqui no terminal o meu scriptzinho de filtros. Então, vamos entender o que eu fiz aqui, ó. Todas as redes 0.00-8, 10.00-8, 100.64, 1.127-008, 1.69-254, são redes que eu não quero receber via ISP100. E caso ele esteja divulgando esses prefixos para mim, eu quero dropá-los. Então, todos os prefixos que estão dentro desse filtro aqui, eles serão dropados conforme a gente definiu aqui no final, em action. O último prefixo, o 100.00-23, eu também não quero receber esse prefixo através do ISP100. Aliás, se eu tiver recebendo esse prefixo através do ISP100, eu posso ter um loop de roteamento, nesse caso aqui na nossa topologia. E a configuração dele está assim. em prefixo eu defini os 100.00-23, que é o bloco total que eu tenho. E aqui embaixo, em tamanho do prefixo, eu deixei de 23 até 24. Isso significa, se eu receber via ISP100, 100.100.00-23, eu vou dar drop. E se eu receber 100.100.00-24, eu também vou dar drop. Isso que significa aqui o tamanho do prefixo. para você poder expandir o range de máscara que você quer permitir ou bloquear dentro do seu filtro. E aqui a gente está dando um drop através da função de descarte. Aqui no final, ele define e está em branco. Você pode ver que o prefixo dele está em branco. Eu não coloquei nada nele. Isso indica o quê? Que tudo aquilo que não tiver definido previamente vai ser permitido através dessa última regrinha aqui. Então eu estou permitindo todas as outras redes que não sejam essas que eu bloqueei previamente. Além do mais, eu também estou definindo aqui um parâmetro BGP. Eu estou setando um local pref de 250. Então eu bloqueio tudo aquilo que eu quero e permito todo o resto setando um local pref em todas as redes que eu aprender que eu estou permitindo. agora a gente vai fazer um filtro de saída. Os filtros de saída ao contrário dos filtros de entrada eu preciso permitir primeiras redes que eu quero que o meu roteador divulgue e bloquear todas as outras. De modo que eu só tenha que permitir o meu roteador da morcego somente divulgar as redes 1001000024 1001001024 ou o bloco inteiro que é o barra 23. Todas as outras redes como 10.1.0 10.2.0 926815 elas não podem ser divulgadas por nossos ISPs. Isso porque eles são endereços IP privados e não devem navegar pela internet. Eu coloquei também separado os filtros de saída. Eu vou copiar e colar aqui para ficar mais fácil. Coloquei aqui. Vamos ver como que eu configurei. Então o filtro de saída. Eu somente estou permitindo o prefixo 1001000023 que ele vai de 23 até o 24 e eu estou fazendo o ACCEPT. Tudo aquilo que não está sendo permitido previamente eu estou descartando no final dessa regra. Então ao contrário do que eu fiz no filtro de entrada onde eu bloqueei primeiro tudo aquilo que eu tinha que bloquear e depois permitir no filtro de saída eu estou permitindo tudo aquilo que eu quero e bloqueando todo o resto. de modo que eu só vou fazer com que o roteador divulgue as redes que devem ser divulgadas. Falta agora configurar os filtros por ISP400 eu já deixei separado aqui também então vamos aqui no terminal adicionei tanto o filtro de entrada como o filtro de saída coloquei aqui um comentário pode vir aqui e colocar em comentário para ficar melhor a organização dos seus filtros então aqui no filtro 400 com o ISP400 eu fiz o mesmo processo que eu fiz no ISP100 eu coloquei todo mundo que eu queria bloquear primeiro e permitir todo o resto depois a única diferença é que com o ISP100 eu defini um local pref de 250 e aqui com o ISP400 eu coloquei um local pref de 350 e como você sabe o BGP vai dar preferência para aquelas redes que tem um local pref maior e no finalzinho das regras aqui os filtros de saída com o ISP400 eu fiz a mesma coisa eu apenas liberei os prefixos públicos que é o 100 100 00 barra 23 até os 24 e descartei todos os outros agora a gente precisa implementar esses filtros dentro das nossas seções BGPs bastando clicar aqui e adicionar os filtros de entrada e de saída mas primeiro eu vou demonstrar para vocês por onde que o pacote está passando antes de implementar vamos olhar aqui a tabela de roteamento mais uma vez para ir para a rede 31373024 eu estou encaminhando pela ETR1 que é o ISP100 e para 313740 barra 24 também está encaminhando para o ISP100 a gente pode comprovar através de um trace route deixa eu fazer um trace route pelo terminal então 2 trace route 31 13 73.1 source address 100.100 0.1 você pode ver que a gente está encaminhando esse pacote para 10.1 0.1 que é o endereço IP do ISP100 10.15 0.2 que é o endereço IP do ISP500 e 3137301 que é o nosso servidor do Facebook eu sei que esse endereço IP é do ISP500 porque eu usei aqui 1.5 e que indica a conexão entre o ISP500 e o ISP500 então o pacote que ele está fazendo é 100 500 Facebook e a gente validou isso através também da tabela de roteamento e agora a gente vai aplicar os filtros para ver a diferença entre o antes e o depois eu vou vir aqui no PIR com ISP100 vou adicionar o filtro de entrada com EBGP ISP100 e o filtro de saída ISP100 OUT e aplicar OK vamos fazer a mesma coisa aqui para o ISP400 filtro de entrada EBGP ISP400 IN x de saída EBGP ISP400 OUT e você pode clicar em OK você vai ver que o uptime está baixo indicando que foi restabelecida uma nova sessão e vamos dar uma olhadinha aqui na tabela de roteamento para a gente ver a diferença se você lembrar para os endereços 31.13.730.24 e 31.13.740 barra 24 o nosso roteador da Morcego estava preferindo encaminhar para a Ethernet 1 que era o ISP100 só que agora depois que a gente aplicou o filtro de BGP na nossa sessão você pode ver aqui que a gente está preferindo pela Ethernet 2 que é o nosso ISP400 que a gente já tinha pré-definido anteriormente como caminho preferido e para entender melhor porque que ele está preferindo ir para o ISP400 ao invés do ISP100 a gente vai ter que dar uma olhada mais detalhada na tabela de roteamento eu vou dar dois cliques aqui na rede 73 pela Ethernet 2 e dois cliques aqui na Ethernet 1 a gente está olhando a mesma rede 31 13 730 barra 24 e o que que diferencia do ponto de vista de roteamento para que o roteador prefira encaminhar para um pacote ao invés do outro a gente pode ver aqui em Atributes em Atributes demonstra que o local pref das redes aprendidas via ISP400 eles estão sendo setados em 350 enquanto aqueles que estão vindo via ISP100 estão setados com os 250 logo o nosso filtro está funcionando perfeitamente e a gente está conseguindo fazer com que o pacote seja direcionado para onde a gente quer isso permite que você tenha um controle maior do fluxo de saída do seu provedor onde você possa preferir encaminhar para o lado B ou pelo lado A outro ponto que a gente resolveu apenas aplicando o filtro foi as rotas advertidas erroneamente pelo nosso ISP400 lembra que a gente estava divulgando todas as rotas que estavam sendo aprendidas via ISP100 a gente estava pegando elas jogando para o ISP400 vamos dar uma olhadinha agora eu vou abrir aqui o terminal vou digitar routing bgp advertisement e print como você pode ver aqui eu somente estou divulgando o prefixo 100100 0 0 barra 24 e todos os restantes eu não estou divulgando mais em resumo o que a gente viu até agora a gente aprendeu a aplicar um bgp básico na nossa topologia aprendemos também os problemas que podem vir a ocasionar caso você deixe as configurações do seu bgp simplesmente como configurações básicas aprendemos a configurar filtros do bgp onde manipulamos um pouco de local pref que é um path attribute do bgp e por último agora vou ensinar para você uma boa prática que você deve utilizar sempre que tiver conexões e bgp e também uma boa prática sempre que você for utilizar uma conexão com o operador essa boa prática é fechar a sessão bg através de uma interface loopback você pode configurar uma interface loopback com endereço ip público para fazer essa sessão mas nesse caso aqui vou fechar com endereço ip privado mesmo a gente está fechando a sessão bgp com esp400 através do endereço ip 10.2.0.1 mas se a gente olhar aqui o esp400 ele tem uma interface loopback que ele está disponibilizando para gente poder fechar essa sessão com ele olha só loopback zero ele tem o endereço 10.104.0.1 então uma sessão bgp com esse endereço ip da loopback de esp400 e eles vão fechar uma sessão bgp com a gente através do endereço ip da nossa loopback para isso vamos alterar as configurações do esp400 primeiro como você pode ver eu tenho umas configurações básicas aqui eu não alterei muita coisa no esp400 a gente só tem essas configurações com amorcego telecom apenas três linhas então a gente vai precisar de deletar esse neighbor 10202 apontando para SM10 e definir agora o neighbor como 10.94.255.1 então vamos lá conf t para adiantar as configurações eu já deixei separado aqui também vou adicionar uma rota estática para alcançar essa interface loopback porque eu não tenho rota para alcançar 10.94.255.1 então vou adicionar uma rota apontando para o morcego telecom pode ver que esse gateway aqui é endereço IP da Ethernet 2 da morcego telecom e a gente finalizou as configurações no lado de SP400 aqui no nosso lado da morcego telecom você pode ver que a comunicação ficou em idle porque aqui a gente precisa configurar também a nossa ponta então eu vou apagar essa conexão com 10.2.0.1 e vou botar o endereço IP da interface loopback de SP400 de SP400 que é o endereço IP 10.104.0.1 que é o endereço IP vamos conferir aqui showintbeef 10.104.0.1 então meu remote IP address vai ser ao invés de 10.2.0.1 vai ser 10.104.0.1 aqui em advanced eu vou alterar o update source eu vou definir aqui como interface de update loopback zero então quando o meu roteador da morcego telecom fechar a seção BGP com ISP400 o ISP400 ele vai ver o endereço IP que está encaminhando os pacotes como o endereço IP setado na minha loopback zero e por último eu vou vir aqui em general e habilitar a opção de multi loop que é sempre essencial quando você estiver utilizando esse tipo de topologia habilita essa função e clique em ok você pode ver que ele está tentando conectar e não vai conectar ainda porque a gente não tem rede para chegar em 10.104.0.1 olha 10.104.0.1 a gente não tem rede para chegar lá então a gente precisa vir aqui adicionar uma rota estática no nosso roteador para chegar nessa interface loopback de esp400 apontando para 10.2.0.1 agora a gente tem uma rede para chegar na interface loopback de esp400 e você pode ver que conseguimos estabelecer a conexão BGP com ele e essa é uma boa prática de você sempre ter implementado dentro da sua rede principalmente se você estiver rodando IGP com balanceamento de link ou até mesmo fechar uma conexão EBGP a interface loopback ela mantém o protocolo ativo porque é uma interface lógica e não cai além disso ela evita alguns tipos de ataque por ser barra 32 você pode conferir maiores benefícios dela através do documento que vou disponibilizar aqui embaixo no link que é do nick br e é claro que o BGP não se resume a só isso ele serve para muito mais coisa do que a gente pode colocar em apenas poucos minutos de vídeo a gente vai ver outros conteúdos do BGP como communities redistribuição outros filtros atribuição de canal para ficar ligado nos próximos vídeos se você gostou curta compartilhe com seus amigos clique em gostei se inscreva no canal que isso ajuda bastante a gente se ficou alguma dúvida coloca aqui embaixo nos comentários e é nóis